Se eu estiver falando alto, você me avisa Bora Bora Eu não pensava que eu ia fazer isso de novo O que você está indo? O que você está indo? Está longe Por que você pode tirar tudo agora? Tá, né? Você está indo Vem Entra aí Esses bichos mais poderosos Que troca aí Tá vendo que a Nara está invocando um animal? Eu adoro Vamos montar ele Bem legal É legal Vai ser bom Pois é, temos que ir Eu vou te passar o líder Você entra Eu vou te passar o líder Você entra Pode passar o líder? Não, eu te passei já Entra Pode pôr emparajar Emparajamento Aqui Não Não, não, normal Entra 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 Não, eu não Não, eu não Eu não Eu não Tiro Você também. Você também. O que é que você tem o armeio aqui? Não é... não é bom o que é isso? Uhum... Eu tenho o armeio aqui. e aí e aí aqui eu vou mexer né eu posso matar para mim é bonito é para Deus O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Ah, vai morrer. Vronken! Isso é verdade! Você finalmente conseguiu! Você rascals! Você está voltando com seu proprietário! Vamos nos transformar em uma espécie! O que é isso? O que é isso? Ei... Isso não depende, não é? Meladia... Eu deixo seu poder! É bom, deixa eu trocar Ah, não posso trocar mais Nossa, eu usei errado Merda Não acredito Nossa, eu vou morrer, a situação errada Vou morrer Eu vou fazer o Z errado, você acredita? O Z errado Você queimava no Z Que raiva Até agora Vou morrer Vou morrer Morrer Bem no final Tava faltando Tava faltando a última fileira É Você viu isso? Isso é o nosso poder O maior poder O que nós tínhamos durante o Pinnacle Nos tempos Vem Que saco Nenhum Não 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 Sim, no boss Sim, no boss é o outro E pronto, esse é pra matar bicho Esse é pra matar bicho Esse é o que Não Não Já foi Já foi Tem que depurar isso aí É, quando chegar no boss Vê se tem vida Aperta P e muda rápido Antes do seu andar Se apertar P e muda Depois do seu lado Vá para a vida Mens Lá back Vá na vida Vá na vida Vá na vida Vá na vida Esfly É verdade Não O que é? Mas No meu nome do meu irmão, nós estamos quase no arco de arroguns. Lobão. Ele corre. Vai velho. e ele corre esse lobão tudo lá velho é mais da sensação que corre mais e agora entrar e aí o bocadinho justin case não vou cantar essa música que eu sou mocinha é fazer pode é um negócio de ela não não tendo difícil e aí você que também não dá nada de dar isso aqui ó insígnia tô aqui p*** e a voz é normal porque não tá fácil é o difícil vai dar merda Ai, né? É difícil, vai dar. Vamos continuar. Ah, tava usando a poção, entra dentro da espécie. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Que isso? Vou aqui. Eu quebrei. Vou aqui e vou lá, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Quando for chegar nele, já sabe. Nós dois sugando a área inteira. A Cisque é muito boa, de dano. Eu não queria ter que resorte a isso. Ela é ótima. Vai lá no meio e o meu pulqueza ainda. Aí vai mais e eu vou fazendo assim. Não importa o que. mais dano. Vou pegar aqui no meio. Minha vida. Minha vida também. Morri. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Cê acredita? Cê já tô falando. Sério? Não deu nem tempo de... Usar... Usar negócio, não. E foi dando... Ficou no fogo, né? Foi dando coisa lá atrás do outro. Aqui, esse dragão tá com burfanagem, hein? Tá vendo, entendeu? Ahn... Eu vou cuidar disso. É mesmo, ó lá. Lá embaixo. Um. Abaixo. Há. Deixe... Tô, tranquilo. Umar. Deixe... Não pode mais mais. Tô, né? Daí, você. Tô, né? Umar. você tá que morre amor morri duas vezes quer dizer uma vez né e a outra foi sozinha e não conta o que é isso que é isso que não é Não, 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 não. isso é o ford que nós trabalhávamos para pensar, um lugar tão grande que acabou de ser assim peraí oi você tá onde? eu ia ver se era a boa ai a boa, eu me mudei tá bom oi 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 e aí E aí eu não sei eu acho que é a boss agora 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 não, mas eu apertar a cabeça o que muda the one crime that even a thousand honorable deeds can't erase the time for vindication has arrived fight by my side oh okay it's E aí, não é boss não, é isso aí não, é muito fácil, boss é mais difícil Não vai chegar, pode deixar nessa build Eu não entendo a brincar, eu não entendo o golpe fatal Mas você não sai do lugar não? Oi? E aí, quem sai do lugar, esse trem vermelho cai pedra Ah, não deu tempo não, não tava com a sua minha perna É o último daqui, a gente termina esse mapa, vai pra Tier 2 Nossa, não sobe aí sem querer Tá bom, irmão Ih, eu já tenho essa Sai, sai, sai Eu tenho Oh, mano Oh, mano Nossa, super Eu tenho essa Cadê o seu? Tô aqui É nada É porque eu fui fugir do meu fogo Aí, não pegou de novo Não pegou de novo Vai, picha Mata-me esse monstro 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 Troca de build O que? Tchau 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 É isso aí Eu vi mais-lhe Então eu estou com o cara Não, eu estou com o cara Eu vou levar-l me para o cara Eu vou levar-l me para o cara Eu vou levar-l me para o cara O que é isso? O que é isso? É muito dano, velho, meu Deus. Muito dano. Cadê? Que susto. Perseguida. Vou trocar a build. Eita, já está trocada. Mamãe, já está trocada. Vem. Matei com X ou Z? Olha uma lapada, nossa. Exatamente. Eu estou com o trem com a cabeça. Eu estou com o trem com a cabeça. Eu estou com a cabeça de espada. Eu estou com a cabeça de espada. Nossa. Eu estou com a cabeça de espada. Eu estou com o trem. farmers será por hábitos. Eu estou fazendo por conta. Não, não. Só que a senha é só. ó, não é mesmo? que tá cagado ih, ele desviou do meu Z você acredita? agora que eu taquei o Z, ele vazou ah não ah, taquei o R ele vazou ah, táquei o R vai, vai, vai ah mas tem que bater mais nas costas e usar esses aqui é, só que toda hora ele saia eu fui apertar o Z e ela não deu acertei em nada mas quando ele tinha caído no chão lá, ele ficou muito bom gachado, você já tava aqui calma, mas não tava com nada eu tava sozinho não, vem mais cedo quando eu caia é a primeira vez que tu fez aí que você tava com o Z ele cai no chão, fica de costas ó, você vem pra cá aqui, ó você faz isso aqui, ó frena, tá aqui, não tá? uhum ZZ vai, frena fica na frente lá, não e dá uma volta e dá uma volta não você tacou na frente dele, tá vendo? primeiro você falou pra ficar aqui, na frente? não fica na frente, vai pras costas e ataca aí, como é que você... ai, fica na frente eu fiquei na frente meu Deus, velho aqui, uai ai, gente, eu vi não tem mais é não, mano eu já gastei, ó mas só fica na frente dele, vai nas costas e aqui pronto, é só isso uhum só que o bicho agora saia eu fui usar o Z lá é porque as vezes você sai você dá uma volta muito grande, ó não precisa de fazer isso aqui mas eu tava no canto você pode puxar aqui assim, tá vendo? ao invés de fazer isso aqui, ó sim sim, mas não, eu tava aqui, ó eu tava nesse canto aqui, ó tava no canto eu tava batendo nele aí eu fui usar o Z aí ele foi sair o bicho tava aqui, ó aí eu bati nele bati em nada, na verdade bati nele não ele tava aqui aí caiu aí você tava aqui, ó era só você vir pra cá ah, essa hora, né? tô falando da outra hora e a gente passou nós dois mais rápido, mais mata rápido, né? assim, né? né? terminou esse mapa olha assim, por exemplo você viu isso o velcro estava completamente destruído nosso deus eu nem vou jogar com outro velcro está iresta eu vou ficar até amanhã, sete do dia da noite obrigado pelo seu trabalho bem e aí tá então vai vamos nessa manhã nós acorda tardão eu não bora tem que ficar tentando acordar amanhã estou eu não levaria nenhum a hoje não pode vir tão tarde não falei que você que vai dar mais cedo e ligando ali sal e volta por causa dela eu não gosto aqui aí cadê a missão em qualquer lugar tem que voltar para cidade acho que a gente acabou vai partir 2 já que está rápido em tá aqui tá é só conversar ali já pega o tier 2 e aí já pode pegar as armaduras no 99 e mapa novo e tunza do uns jogos da liberação aqui ó o caso de oito pessoa sabe é que eu estava indo né é mó boa para fechar